Feagra Emissões, presidente Daniel Casarim. Alegria e o lançamento oficial hoje, presidente. Bom dia, bom dia. Acho que é uma satisfação nós estar aqui hoje para fazer esse lançamento da 10ª Feagra Emissões. Um evento que vai se realizar o ano que vem, de 3 a 7 de setembro, lá no Parque de Exposições da Fenamilho. Como vai ser a segunda edição, nessa retomada lá no Parque de Exposições, nós acreditamos de fazer uma feira bem maior do que ocorreu na última edição. Com a venda de mais espaços, com a presença de mais visitantes. Então esperamos fazer uma grande feira. Espaços começam a ser comercializados? A ideia é essa, nós fazermos o lançamento hoje e já de imediato colocar à venda os espaços. Nesse primeiro momento, nesse mês de agosto, para as empresas locais, artesanatos, agroindústrias locais e posteriormente abrir para os demais municípios do nosso estado.